Ah, 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 ah É, 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 é MÁ,Á,Á,Á... Melvo um som do que ficamos de eu A CIDADE NO BRASIL 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 Vê-tá-sí-náte, ô, bár-çáte Ô, bígi, bígi, jáde Ô, bígi, bígi, jáde Vá, 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 vá Vê, cho jáde Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá 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 A Vá Amém. Jai na, jai na, jai na, ohre piyare Jia jai na, ja na, joie na, ohre piyare Música 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 Música